Galera, estou gravando de uma forma bem improvisada mesmo, segurando o celular, talvez o áudio não vai sair bom, mas é que eu queria debater com vocês um assunto que talvez não é novidade pra ninguém, mas é que recentemente eu vim recebendo e-mails de empresas que querem parceria com o canal e tal, e aí que tá, e todos eles geralmente é alguma coisa como tipo wp.pl e cheguei a notificar uma das empresas, porque assim, são empresas reais os nomes, mas eles mesmo não são reais, e eu cheguei a notificar uma, até hoje a homem respondeu, abri um tinha que ir lá pra poder averiguar e tal, só que chegou uma de tanto eu receber, é a empresa de roupa masculina, empresa de tênis, de cadeira, de um monte de coisa, por fim uma eu cheguei e falei assim, beleza, eu quero parceria com vocês, e eles me mandaram um link pra eu poder baixar o media kit deles, com a senha, beleza, eu fui lá, cliquei com o botão direito do mouse e peguei o link, e vi que vai dar pro bitbucket, esse fela aqui, beleza, e de repente eu fui lá ver os arquivos, o nome do media kit deles lá, o nome da empresa, .mp4.src e é aí que mora a merda, porque o seguinte, src gente, geralmente é código, código fonte, pode ser qualquer tipo de linguagem, várias linguagens ali e tal, e beleza, eu resolvi verificar Mac, DAC, ACL, atributos, atributos sentidos, atributos especiais, verifiquei tudo, e bom, para Linux pelo menos não tava dando nada, o problema mora no Windows, por quê? Primeiro que a extensão geralmente é ocultada, e você olha assim, .mp4.src, esse .src é oculto, então quando a pessoa abrir o arquivo, ela vai ver o mp4, ela vai executar, e aí onde mora o segundo problema, geralmente o sistema de arquivos do Windows, tudo nele executável, seja FAT, .xFAT, .ntf, tudo nele executável, por mais que você vai lá, tente alterar, tipo, vou utilizar o chmod, .x no arquivo, ele não vai alterar, tudo nele executável, seja mp4, seja áudio, seja música, tudo nele executável, inclusive você recebeu um arquivo compactado, com senha, descompacta, na verdade o código fonte, e a informação que é código fonte está oculto, e você executa, ele vai executar aquilo, e vai acontecer um desastre na sua máquina, então, eu só quis passar para dar essa dica para vocês, se você é produtor de conteúdo, seja canais, seja Twitch, seja YouTube, seja o seu blogger, e você receber e-mails de empresas querendo parceria, começa a desconfiar, e eu chamo mais atenção se você é produtor de conteúdo e utiliza o Windows, preste muito bem atenção nessas coisas, eu aconselho, vai lá, desabilita essa opção de ocultar a extensão, deixa tudo visível para você e não sai executando qualquer coisa, porque nós já vimos recentemente um canal aí muito grande no Brasil, inclusive o cara até é arrogante, que diz ele que o sobrinho dele recebeu um arquivo assim, falando que era do jogo Cyberpunk, e ele executou, moral da história, ele perdeu todo o conteúdo do canal dele, ou então o que pode acontecer de repente ele criptografar os seus arquivos, ou então fazer um desastre na sua máquina apagar tudo, tá bom? Então tomem cuidado, até mesmo quem é de Linux, de Max, FreeBSD, não sai executando tudo, verifiquem primeiro os arquivos, todas as informações deles, beleza? Só uma dica aí para vocês, não deixe de se inscrever no canal se estão inscritos, dá um like aí, compartilhe para mais pessoas saberem disso, que isso está acontecendo, eu estou recebendo vários e-mails assim, tá bom? E se você quiser aprender a tratar, verificar os arquivos assim, não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux e o meu mini curso de atributos lá, eu explico como é que você verifica essas informações nos arquivos, beleza? Forte abraço e até a próxima!